Deixa eu te dizer uma coisa, a estrutura não pode segurar a glória Porque Deus criou o homem pra ter relacionamento Pra compartilhar da sua glória Então a estrutura que você criar Não pode sustentar a glória de Deus Nós precisamos parar de achar que o método disso, o método daquilo É que vai trazer a presença Sabe o que vai trazer a presença? A mesma coisa que Davi entendeu Depois de três meses que a arca ficou na casa de Obed-edom Davi estava desgostoso com a morte de Uzá Mas ele ainda tinha o desejo do seu coração Ele queria a glória de Deus Mais do que todas as coisas Então a Bíblia diz que ele chama os sacerdotes E ele põe a arca da aliança sobre os ombros dos sacerdotes Por mais que Davi tivesse boas intenções Ainda tinha que ser feito do jeito de Deus Nós muitas vezes estamos fazendo coisas pra Deus Sem Deus Nós estamos oferecendo coisas pra Ele E fazendo do jeito que a gente quer, não do jeito que Ele pediu E quando Davi finalmente entende